Salve, companheiros do Espaço O Conselho! Todos nós sabemos que, apesar do estilo de vida mais liberal sexualmente, aqui não ser defendido nem para as mulheres e também nem para os homens, tratando aqui de um espaço exclusivamente voltado para o público masculino, na literatura, cultura, enfim, comportamento, relacionamento, ainda assim, para os sexos serem diferentes, e aqui nós entendemos sim que são diferentes, não são construções sociais, os sexos têm tendências de comportamento, acaba que algumas consequências pesam mais para um sexo do que para outro sexo. Eu estou aqui com um corte do podcast Sem Groselha, deixando aqui uma salvação à rapaziada do podcast, que trouxe uma escritora que trata sobre o assunto da promiscuidade feminina e da promiscuidade masculina, as comparando. Será que quando vem delas, aí sim é possível jogar à luz essa situação sem ser taxado de sexista e tudo mais? Será que é difícil de colocar isso em pauta sem ser colocado a sua sexualidade em jogo, a sua histórica sexual em jogo, ou sem ser taxado de alguma coisa ou de outra? Bem, vamos conversar sobre isso, vou trazer para a mesa esse tipo de discussão aqui hoje e conversar ao longo dela com vocês, certo? Então, se não conhecia aqui, Espaço Projeto Conselho, Ricardo Tomé falando sobre esses assuntos e tantos outros, certo? Então, vou trazer aqui para a mesa enquanto peço para vocês curtirem o vídeo e compartilharem. Se não é inscrito, inscreva-se, por gentileza. Estamos chegando à marca dos 20k, então é importante ter essa meta com vocês ao meu lado, tudo bem? Então, vamos conversar sobre isso. E dar o play. Mas tu acha errado, tipo, como é que eu vou te dizer assim, o sexo apenas como entretenimento? Tá, entendi o que tu quis dizer. Tu entendeu? É, agora eu consegui. Não, não é que eu ache errado, não é errado, né? Tu faz aquilo que tu tá afim de fazer, às vezes você tá nessa pegada de, ah, eu vou transar com todo mundo e é isso. Tá bom, ok, tá feliz assim, ótimo. Só que quando a gente vai falar de mulher, eu coloco uns estudos no meu livro sobre isso, que o sexo casual não é bom para a mulher, não é positivo para a mulher. E para o homem? Para o homem, qual que é o ponto? O homem, ele consegue separar o sentimento do sexo. O homem, ele consegue, a mulher não consegue fazer isso. Tem um estudo que eu coloco no meu livro, que eu explico, que existe um centro emocional localizado no colo do útero da mulher. O que acontece é o seguinte, a relação sexual, ela é arriscada para a mulher, fisicamente falando. Ela é um risco para a mulher. Então, a natureza, ela é muito perfeita, cara. Para garantir que a mulher estivesse disposta a correr esse risco, existe um centro emocional localizado no colo do útero da mulher, que faz a mulher ficar viciada na sensação que o parceiro causa nela. Quem é mulher e está aí agora ao vivo sabe. Você pode usar um vibrador, você pode se masturbar, você pode comer um chocolate, você pode fazer o que for. Não se compara com a sensação de estar com o parceiro, que ela julga ser o cara. Não se compara para uma mulher. Não tem comparação para a mulher. Nós falamos bastante disso aqui. Que a questão da natureza feminina e masculina, além de serem distintas, possuem critérios diferentes. A mulher, ela naturalmente é criteriosa na escolha do seu parceiro, não é à toa. Não é uma questão de capricho, ou construção social que faz a mulher selecionar os seus parceiros. Porque se fosse uma questão de construção social, na primeira pressão social, o contrário da mulher ser mais aberta, mais liberal, isso aconteceria. Mas já estamos há mais de quatro décadas de movimento progressista pró-liberdade sexual da mulher. E ainda assim, as mulheres continuam cada vez mais seletivas no sentido de características masculinas que elas desejam. Inclusive, cada vez mais, o corpo do homem está sexualizado também. As mulheres estão cada vez mais focando não em corpos masculinos menos desejáveis, ou magrelo, ou gordinho, ou menos inteligente, ou menos articulado. Pelo contrário. Estão se concentrando em caras que são destacadas. Claro, de forma aberta. abertamente não querendo homens de baixo valor, digamos assim. Ou pelo menos, o que mudou é que elas estão comendo uns filtros na boca para dizer que tipo de homem querem. Mas ao mesmo tempo, não querem os homens embaixo. Por quê? Porque ela é criteriosa e sabe que a gravidez, isso é evolutivamente, claro, né? Que na gravidez dela, ela se engravidando de um homem baixo, de baixo valor, ela se compromete. Então, ela entende eu preciso me engravidar ou me relacionar com um homem forte porque, né, na ideia da biologia dos sexos, ele iria me proteger enquanto eu estou vulnerável, enfim. Esse momento de resguardo, de gravidez, ou de vulnerabilidade biológica e tal, enfim. Tudo isso, memórias genéticas no nosso corpo. Até a ideia do orgasmo, a ideia de nós queremos fazer sexo novamente, porque nós precisamos, né, inerentemente procriar, apesar de não ser esse o mote social atualmente, enfim, né, e é uma outra história, mas enfim. Então tem que vir uma mulher, falar aquilo que falamos sempre. Por quê? Porque se o homem fala, é taxado de conservador, aqui de forma pejorativa, claro, é taxado, enfim, né, de vários nomes toscos por conta dessa crítica. Não consegue fazer isso. A mulher não consegue. Por que o sexo casual não é bom pra mulher? Ela vai, transa com o cara, ok, só que se o negócio for bom, ferrou, no dia seguinte ela vai ficar desesperada esperando aquele cara ligar pra ela. Ela vai entrar em desespero. Por quê? Porque ela fica com esse vício na sensação que o cara causou nela. Se o cara souber tocar ela da maneira certa, se o cara tiver um cheiro que atrai ela, ela fica viciada na sensação que aquele cara causou. Ela pode reproduzir aquela sensação com outro cara ou com um vibrador. Não vai ser igual. Ela fica viciada na sensação que aquele cara causou nela. E aí, como é casual, ela não tem a segurança e a garantia de que ela vai ter de novo. Adivinha o que que acontece? Ela fica desesperada. Aí ela fica mal. Aí ela paga de... Ah, eu sou livre. Eu vou dar pra quem eu quiser. Mas à noite ela chora sozinha no travesseiro porque ela queria aquele cara que causou aquela sensação maravilhosa no corpo dela. Que só aquele cara fez ela sentir. A mulher, ela fica viciada na sensação que o cara causa nela sexualmente falando. Por que que mulher... Já viu mulher que chora depois de gozar? Por quê? Porque a mulher, ela é multiorgástica. Tudo na gente é mais intenso. Então a gente... Por exemplo, a penetração gera uma pressão no colo do útero. Saca? Sacou o que eu falei? Gera uma pressão no colo do útero. E ali tem esse centro emocional. Tem várias terminações nervosas ali naquele colo do útero. É justamente essa ideia que a gente comenta aqui, né? Enfim, hipergamia versus poligamia, né? Do homem ser poligâmico e da mulher ser hipergâmica pra mulher a quantidade não faz sentido. Tanto estruturalmente quanto psicologicamente quanto biologicamente. Enquanto pro homem, nesse sentido a quantidade é o que faz com que ele consiga reproduzir o seu material genético na biologia da sobrevivência por mais tempo. Então isso tá gravado em nós. A mulher engravidar não é possível engravidar de vários caras de uma vez só enquanto um homem pode fecundar várias minas de uma vez só. E isso é a briga da guerra dos sexos biológica primitiva e tá na nossa memória em questão de escolhas parceiras. Por isso que muitos caras não selecionam muito bem as minas a qual vão avançar. Porque pra ele a quantidade é a prioridade. Quanto pra mulher a qualidade é a melhor. É preferível estar com um cara que ela entende como destacado, diferente, enfim, único em vários sentidos e claro, que dê ela alguma segurança emocional e até previsão material em vários níveis aí do que estar com vários caras casualmente. Então o corpo dela entende isso. Essas terminações, essa capacidade de ter várias sensações com o mesmo parceiro. Entendem? Enquanto pro cara, muitas vezes a ejaculação é automática. Por quê? Porque, entre aspas, pela quantidade precisa ser. Então a sensação é muito mais automatizada ali. Mesmo sem muita vontade, o cara consegue fazer. Mas se a mulher não estiver com o cara certo, com os estímulos certos, até no ambiente ou no clima certo, ela não consegue. Então, esse hoax social da liberdade sexual feminina só prejudica, no médio e longo prazo, as mulheres. Sexo casual prejudica o feminino no médio e longo prazo. Será que agora, através da escritora e dos seus estudos e falando aqui com vocês, será que é possível suar esse debate, levantar esse debate sem suar sexista? Simplesmente entender que os sexos possuem demandas sexuais e de sensações sexuais diferentes que já estão programados na sua seleção de parceiros distintos ou não. Vamos continuar fingindo que isso não importa até, como eu comentei, as décadas dessa geração moralista, neomoralista passar e não podemos levantar debates porque estamos vetados. É o tal do ciclo do silêncio. Todo mundo sabe que é a verdade naquilo, mas você não pode falar, porque se você falar, você acaba sendo acusado e apontado por todos ao redor. Então você vive um ciclo do silêncio. Todos sabem que é verdade, mas não podem dizer. até a coisa toda estourar e alguém falar de forma agressiva o que todos silenciosamente já concordavam. É o que tentamos fazer em espaços como esse aqui, né? Conversar sobre a natureza dos sexos sem receio. E se estivermos errados, que venham com debates e mais estudos. Mas é interessante esse tipo de diálogo dessa autora aqui. Curioso, né? Eu trouxe esse trecho aqui pra conversar com vocês porque muitos caras comentem o erro de pensar como homens quando falam de sexo com mulheres. O que eu quero dizer com isso? Muitos caras acabam se inconformando porque falar a vida da mulher é mais fácil porque ela consegue o sexo de forma fácil enquanto eu tenho a dificuldade, passo pelas dificuldades pra conseguir esse mesmo sexo. Mas é o que eu disse há um tempo atrás, né? O que isola a mulher sexualmente é o tipo de parceiro que ela acha que ela merece. A mulher está presa à qualidade, não à quantidade. Então pra mulher não faz diferença. O homem, se ele achar que ele tem a mesma demanda sexual que a mulher tem, ele vai sempre se revoltar porque ele vai achar ah, sua vida é mais fácil. Não, não é. A questão é que ambos têm critérios distintos então o homem não consegue entender isso. Ela vai sempre prezar por uma qualidade. Pode ser uma qualidade construída na mente dela ela achar que está com um cara de qualidade quando na verdade está com uma fake news social de repente um cara causador sem qualquer tipo de preparo emocional pode ser o cara que vai despertar essa libido nela e ela sem pensar duas vezes vai em cima do cara até achar até ver que ele não é o cara que era interessante? Sim mas ainda assim são esses mecanismos aí biológicos que ficaram engatilhados na cabeça dela e que foram despertados por aquele cara naquele momento enquanto o cara está sempre engatilhado para transar ou se envolver com o oposto com o máximo de mulheres possíveis até mesmo ignorando a estética de vez em quando. E aí será que o debate foi levantado finalmente? Será que podemos falar à luz do dia sobre esse tipo de assunto sem taxações? Espero que sim né senhores? Bem, esse foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado do debate e concordam ou discordam de mim da autora e da rapaziada dos questionamentos que fizeram a ela do podcast Nessa Engroselha deixem nos comentários aí a conversa também sugestões de outros assuntos referentes a esse claro já tratei aqui sobre os vícios da pornografia e tratei um pouco sobre isso de que há em comum históricos sexuais femininos das mulheres que optam por esse tipo de carreira um tipo de perfil sexual que foi danificado já da sua estrutura familiar mas essa aí já é uma Redfield pra uma outra hora e eu sou o Ricardo Tomé falando e escrevendo pelo Conselho até mais senhores e se inscreva